É hoje, chegou o grande dia, finalíssima! O UEFA Champions League em disputa pra você, ligado no FIFA! Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro, pra não deixar escapar nada do nosso microfone e da nossa lente. Chegou o dia, grande dia, teremos grito de é campeão daqui a pouquinho! É Real Madrid contra Barcelona! É um grande momento pro futebol, Villani. A temporada foi longa na UEFA Champions League. E hoje, finalmente, o campeão vai ser conhecido. Acho normal que a ansiedade esteja presente nesse momento da festa. Só espero que isso não atrapalhe o desempenho em campo. Final de Champions League é quase sinônimo de Real Madrid. É assim desde a primeira Copa dos Campeões, lá em 1956, que também valeu o primeiro título do Real. E uma curiosidade daquela primeira final é que nenhum dos times tinha estrangeiro jogando. 11 espanhóis no Real Madrid e 11 franceses no Reims. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Mendy entra com Carvajal nas laterais. Toni Kroos aparece com Casemiro no meio campo. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Olha como o Barcelona começa o jogo. Do gol ter Stegen, Frank de Jong, tá escalado com Busquets pelo meio. E Alba Mayang fecha a escalação no ataque. Caiu, já vimos muitos títulos rolarem aqui no Santiago Bernabéu. Agora, quem poderia imaginar que um dia o estádio abrigaria uma final de Libertadores, amigo? Essa final maluca de 2018 entrou pra história. A vilã teve muita confusão antes do segundo jogo, que acabou sendo adiado. E aí a Comebol decidiu realizar a partida decisiva fora da Argentina. O Bernabéu. Gol! Pra abrir o placar da grande decisão da UEFA Champions League. Dá um a zero, Caio. Ainda tem jogo pela frente, mas esse é um primeiro passo enorme em busca do título. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! Muita comemoração ali no banco. Guilherme, agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Eu confirmo o placar um a zero. Já chegou duro, o árbitro apita e é falta. Passa de passagem. Se estica o goleiro e defende. Que defesa! Sensacional elasticidade pura! O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância não pode tomar o gol. O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. É muito difícil fazer um gol dessa distância. Só pegando muito bem na bola. Cobrou curtinho o escanteio. na área. Quem é que chega? Arriscou de longe. Passou longe. A cabeçada por cima do gol. Claro que o treinador não está contente. O time está perdendo o jogo. E por muito pouco não empatou agora. Piquet. Piquet. Jordi Alba. Alba Meiyang. Sérgio Busquets. Mandou pelo alto, vem perigo! Portuá faz a defesa. Toni Kroos. Benzema atravessa a marcação. Vai sair do empate! Saiu bem. Pega a bola sem problema. Sérgio Busquets. Pedri. Memphis Depay. Dá mole Memphis. Perdeu. Bom carrinho. Fica com a bola. Depay. Pedri. Alba Meiyang como ela. Arriscou o lançamento por cima. Alba Meiyang. Que isso. Que defesa é essa. Já não valia. É verdade. Olha só. Impedimento marcado. O Barcelona parte pra cima. Dali pode bater na área. Deion com a bola. Memphis na cara do gol. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. MENFIS. Bate no meio. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Alba Meiyang como ela. A bola sai pela linha de fundo. Árbitro aponta. Escanteio é a chance de ampliar o placar. Levanta pra área. Na confusão. Apertado. Ele toca de cabeça. Mas sem perigo. Caio. Bom trabalho da marcação. Vilani. Deixou ele pressionado na hora de cabecear. Aí ficou difícil de direcionar a conclusão. Modric. Trila o apito. Volta ao lance. Volta à origem. É falta. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar. Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Cobrança curtinha. Gool! De empate! Tudo igual. Final eletrizante, Caio. O jogo promete. Vilani. Os dois times vão com tudo pra cima. Ele arriscou do meio da rua e surpreendeu o goleiro. Pegou bem demais a bola. Um a um no placar jogo aberto. Um a um no placar jogo aberto. Carlin. Benzema. Chega Piquet. Para cortar. Busquets toca. Mas toca mal. Bola boa, boa, bola na enfiada Para no goleiro, olha só o rebote Pra fora Chicotada de voleio, infeliz Caioba É sempre um chute difícil de acertar, Vilani Acho que faltou ajeitar melhor o corpo pra pegar na bola do jeito que queria Fácil, fácil, nas mãos do goleiro Teremos mais dois minutos de acréscimo Modric Pode vir, bola alçada Mandou direto Salva o goleiro, era perigosa Acaba o primeiro tempo Jogo apertado, empatado Por enquanto, um a um A EA Sports transmite a partir de agora, segundo tempo, grande final Uefa Champions League em disputa Pedri Pedri com ela Alba Meian Sérgio Busquets Jordi Alba Domina, toca, não está mais comigo, bola de pé em pé Busquets Alba Meian Alba Meian Alba Meian Jordi Alba Jordi Alba Busquets Pedri com ela Alba Meian Alba Meian Alba Meian Alba Meian Alba Meian Alba Meian Araújo Espetacular sim Vilani O tempo de reação do goleiro Para conseguir chegar na bola Foi sensacional Bateu curtinho Ali mesmo no canto Asensio traz ela pelo meio Gol Isso é Champions League Caio Ribeiro Ao passo esse gol dá chance do título para eles Pode até ser o gol do título, mas ainda tem jogo A gente já viu o time se recuperando de situações bem piores em finais de Champions League Pegou muito bem na bola, o cruzamento foi preciso Aí foi questão de acertar a cabeçada para fazer o gol Temos substituição, não falta muito O placar está bom, vai tentar garantir a vitória o professor Recomeça a partida O Barcelona atrás no placar Pedri Perde a bola na dividida No mano a mano, para fazer A zaga fica atenta Gol Para colocar Uma das mãos na taça São dois gols de margem Era uma bola defensável Era no canto que estava sendo coberto Levou sorte na finalização O técnico muda o time Atrás do placar ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa O placar mostra 3 a 1 Jordi Alba Dividida precisa A bola dele Pode vir, bola cruzada Antecipação perfeita O cruzamento era bom Alabeberto de voleio Desvia antes da linha de fundo É escanteio O professor tenta uma reação Vem jogador fresco Descansado no segundo tempo Mandou curto O escanteio Manda Na segunda trave Defendeu o goleiro A queimar roupa O que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani Defesa de puro reflexo Subiu a placa Vai entrar sangue novo no time Preferiu bater curto por ali Faz o corte Para o meio A bola não entra Veio tranquila para o goleiro A cabeçada veio com pouca força E facilitou a vida do goleirão Despaixa a bola dali Vai em direção ao gol Mais um escanteio O time segue no ataque No apafa Tem substituição nas duas equipes A batalha travada na área técnica também Preferiu a bola curta por ali Preferiu a bola curta por ali A bola viaja Segunda trave Parou, parou Impedimento claro Não dá para reclamar Caioba Na banheira Exatamente, gol bem anulado, Guga. Nenhuma dúvida no lance. Na habilidade, Eden Hazard passa. Desarme limpo. De Jong. Pode vir o lançamento. Eles perdem a posse. Memphis Depay. Memphis tentou o passe e foi interceptado. Esse é Vini Júnior. Vinícius Júnior bateu. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Beleza. Veio o escanteio curto. Ele corta para dentro. A defesa corta o cruzamento. Manda para longe. Toque para o Vinícius Júnior. Boa chance para cruzar. Boa chance para cruzar. A pita ao árbitro. Acaba a Champions. O Real Madrid é campeão da Europa. Mas o Morelho dá para a conta. Termina a UEFA Champions League. Termina a UEFA Champions League. Mais um título para eles. Que clube é esse Real Madrid, Vilani? Que vocação para a vitória. Que relação que eles têm com a Champions League. É impressionante. Linda festa dos jogadores. Os campeões da Champions. Que legal. Toda a rapaziada em direção ao pódio. Mais um título da UEFA Champions League garantido. A rapaziada ali, ó. Se acotovelando. Todo mundo querendo um espacinho. Pertinho da orelhuda. Para a foto. Exatamente. Ninguém quer ficar fora da foto, não. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Ainda mais quando é um título continental desse tamanho. Tem que aproveitar cada segundo. Agora sim. Galá Madrid. O Real Madrid é campeão da Europa. É campeão da UEFA Champions League. Chuva de papel picado. A torcida vem junto. Que festa. E a linda festa do Real Madrid continua com a torcida no estádio. Olha só. É para comemorar e vibrar com a torcida mesmo, Vilani. Mesmo sendo o Real Madrid que é super campeão. Não é todo dia que se ganha a UEFA Champions League. Aquele momento eterno, aquela foto para sempre. A foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários e nas redes sociais do mundo todo.